A CIDADE NO BRASIL 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 O raiz, o raiz, o raiz, o raiz.. Viel, maravilhas! Oh 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 oh... Oh 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 oh... Canco asfaltadores! Não falaram fazer! Chear na cunha até já de faz um gatede. Oh 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 oh... Oh 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 oh. O, 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 o... O, 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 o. Da, 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 da... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL